E aí, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Bob Esponja Calça Quadrada Batalha pela Fenda do Biquíni Rehidratado Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior Só que no meu vídeo anterior eu tinha parado com o Bob Esponja E agora comecei com o Patrick Estrela, porque eu preciso do Patrick Estrela Porque só ele é forte o suficiente pra carregar um cabeção de pedra desse tamanho E eu preciso desse cabeção de pedra pra colocar ali no seu lugar Pra eu poder acionar alguma coisa que eu não sei o que é Mas em algum momento aqui, já já aliás, a gente vai descobrir Aliás, exatamente agora Ah, mais uma alga! Continuamos aqui na Floresta de Algas Algas aqui para todos os lados Muito legal o jogo, muito legal o Patrick O Patrick eu acho que é o personagem mais burro de Bob Esponja, não é não? Eu acho que é, o Bob Esponja é burro Mas o Patrick é mais burro Ou outro é enganado? Eu não sei, eu não acompanhei muito do desenho do Bob Esponja Se alguém souber melhor aí, deixa no campo de comentários aí Pra eu saber que eu não sei Eu acho que o Patrick Estrela é o personagem mais burro aí De Bob Esponja E já aproveita pra deixar o seu like no vídeo Clica no gostei Inscreva-se aqui no canal É CJBR Consoles e Jogos Brasil Lembrando, eu sou o Léo Engileu Ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras E ativa o sininho, hein? Deixa o sininho ativado aí pra você ficar por dentro das novidades Se você não verifica o sininho do canal Se ele tá ativado Você vai perder muita coisa legal Daqui a pouco você se perde aqui do canal Falando em burrice Ou inteligência também Eu vi uma reportagem sobre um estudo E aí toma cuidado, tá? Ler um estudo E ler uma reportagem Sobre um estudo São duas coisas completamente diferentes Você quer saber o que o estudo diz? Você tem que ler o estudo Se você tá lendo a reportagem sobre o estudo Você não sabe nada sobre o estudo, tá? Porque geralmente o cara que faz a reportagem Não entende o estudo Não é fácil entender o estudo científico Entender a captação de dados A métrica, etc A metodologia científica Eu tô falando disso Porque eu sou engenheiro Eu sou professor universitário Eu trabalho com ciência Eu julgo trabalhos científicos Eu produzo trabalhos científicos Todos os semestres Então, por isso que eu tô falando Que eu sei do que eu tô falando Bom, independente disso Essa matéria é interessante Porque saiu uma matéria Sobre um estudo científico Que foi feito em cima do Bob Esponja Então fizeram um estudo Olha só que sacanagem A matéria dizia o quê? Que pessoas que assistem Bob Esponja Crianças que assistem Bob Esponja Ficam mais burras Isso que a matéria diz Tudo bem Parece até ter certa coerência Porque não tem nada assim Muito inteligente no geral Em Bob Esponja Você tem um personagem bem burro Que é o Bob Esponja O Patrick Estrela Que é outro personagem bem burro E tal Mas aí você fala Pô, deixa eu dar uma olhada É estranho isso Esse estudo O que esse estudo fez? O estudo pegou Dois grupos de crianças Então diferentes grupos de crianças E colocava um grupo de crianças Pra assistir Bob Esponja E outro grupo de crianças Pra assistir lá um programa educativo qualquer Ou pegava as crianças E colocava pra desenhar Por exemplo E depois de um tempo Avaliava essas crianças As crianças passavam por teste E as crianças que ficaram assistindo Bob Esponja Elas iam pior nos testes Aí parece Ô, quem assiste Bob Esponja A criança que assiste Bob Esponja Fica mais burra Mas aí tem uma coisa chamada Custo de oportunidade É uma coisa complexa Eu não vou ficar Não é tão complexa Mas eu não vou ficar explicando Basicamente é o seguinte Quando você faz uma coisa Ou eu pego meu dinheiro, tá? Eu pego meu dinheiro E vou comprar uma coisa qualquer Aquela Sei lá Vou comprar um carro Quando você compra um carro E você usa o seu dinheiro pra comprar o carro Não é só o custo do carro É o valor do carro Você tá usando aquele dinheiro Num carro Um dinheiro que você poderia usar em outra coisa Então você Quando você escolhe Pegar o seu dinheiro E comprar um carro Você perdeu a oportunidade De adquirir inúmeras outras coisas Ou fazer investimentos Você perdeu quase que infinitas oportunidades Então você tem que avaliar Essas outras oportunidades Pra você ver O custo que tá tendo Você comprar aquele carro Porque não é só o valor do carro É a oportunidade que você tá perdendo De fazer outras coisas com o seu dinheiro A mesma coisa Quando você assiste um desenho qualquer Você tá perdendo a oportunidade Não interessa se é Bob Esponja Se é Se é He-Man Tartarugas Ninjas Não interessa que desenho é Toda vez que você opta por assistir um desenho Assistir um filme Etc Você tá usando o seu tempo Que você poderia usar em outra coisa Que você poderia Sei lá Estudar Você poderia trabalhar Você poderia fazer inúmeras outras coisas Então é claro Que se em vez de estudar Ou em vez de assistir um programa educativo Você tá assistindo Bob Esponja Você tá deixando de aprender as coisas Naquele programa educativo Então não é que quem assiste Bob Esponja Fica mais burro É que se você em vez de assistir O programa educativo A criança que tá assistindo o programa educativo Tá aprendendo Quem tá assistindo Bob Esponja Não Mas isso também vale Se você assistir um jogo de futebol Quem tá assistindo um programa educativo Tá aprendendo alguma coisa Tá se educando Quem tá assistindo futebol Não Aí você vai falar Quem assiste futebol Crianças que assistem futebol Ou adultos que assistem futebol Ficam mais burros Então tem que tomar cuidado Quando a gente lê sobre ciência na mídia Porque no geral Jornalista não sabe nada de ciência Eu não tô criticando o jornalista O jornalista entendeu Estudou Aliás O jornalista Estudou jornalismo Não ciência Ele não sabe nada de ciência E aí ele vai ler um artigo científico Ele não é apto Ele não tá capacitado Pra entender aquilo E muitas vezes escreve Muitas besteiras Aí sai uma matéria Claro Chamativa pra caramba Apelativa Que dá a entender Que quem assiste Bob Esponja Fica mais burro E não é bem assim Não é bem assim Tem um custo de oportunidade aí Envolvido nesse processo E difícil essa fase aqui do Da floresta de algas Não? Nossa É uma fase Longa Bem complicada Que demorada Complexa Vai pra um lado Vai pro outro Procura a saída É difícil Uma fase Não assim Que é difícil 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 Tem fases mais difíceis Eu ainda tô traumatizado Com aquela fase lá Da descida Na montanha de areia Aquela é difícil De você cumprir Aquele objetivo Barnacle Boy I think I found All your crystals Now I can see Your secret superpower All right Stand back Oh boy What happened? I gained the power To trim my nose hairs At super speed Incredible Ah, yeah, yeah, yeah Yeah, I guess so Well then I need to return To the Mermelair And get back to work But, uh, here Take this golden spatula And go away Of course, Barnacle Boy I'm always happy To lend my services To my favorite superhero If you ever run Into trouble again Let me know Yeah, sure, kid Thanks And goodbye E como eu tinha dito Pra vocês O super poder Aí do mexilhãozinho É um super poder Cretino, né Ele ganhou o super poder De aparar Os pelos do nariz Super rapidamente Claro que tinha que ser Um poder cretino Bom Então não vai achar Que você vai ficar burro Assistindo Bob Esponja Que não vai Agora, claro Se a única coisa Que você fizer na sua vida For assistir Bob Esponja Com certeza Você vai ser uma pessoa burra, tá Se você não estudar Não fizer outras coisas Com certeza Você não vai ser uma pessoa Muito inteligente Com certeza Preciso control, o launch is a go! Ooooooh! Aaaaaaah! Hi, Mermaid Man! What are you doing here? Oh, hello, Kyle. I was trying to find some of our missing energy crystals when I came across this vine. In my younger days, I held the all-time speed record for vine sliding. You should try it! What a hoot! And if you can beat my best time, I'll give you another of these gold spatulas. Well, I am a bit busy with all these robots, but sure, why not? It does look like fun. Try not to fall off! Ooooooh! 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 Still haven't beaten- But you're the greatest superhero that ever lived! How could I, a simple sponge, topple your record? Keep trying, youngster! Keep trying! It shines! I love opening presents! Ooooooh. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. That's some time you've gotten. I guess you could say I had that course licked. I guess I owe you a reward. Take this golden spatula. Thanks, mermaid man. Ha! Ha! Spongebob! There you are! Thanks to you, all the campers have safely returned. No problem, Mrs. Puff. Any self-respecting sponge would gladly help. And it was actually fun exploring the kelp forest. You're not so bad when you aren't behind a wheel, Spongebob. Thanks again. Always glad to lend a hand, Mrs. Puff. I found this golden spatula the other day. Why don't you take it? You've definitely earned it. Wow, Mrs. Puff. I'll cherish it always. 71 espátulas douradas. Eu queria chegar na 70. Já tenho 10 a mais do que eu preciso pra desbloquear a próxima fase. Claro, quanto mais espátulas douradas melhor, porque eu não sei quanto que eu vou precisar de espátulas lá no balde de lixo. Deixa eu destruir logo esses bichos aqui, porque tem uma meia do Patrick lá em cima. Meia também é importante, porque a cada 10 meias tudo é importante, né? Você pode trocar meias por espátulas douradas. Você pode trocar dinheiro também, os créditos, por espátulas douradas. Eu não quero ficar mais gastando esses créditos com espátulas douradas. Porque se eu quiser entrar no cinema, eu vou precisar de 40 mil créditos. Vai dar um trabalhinho, hein? A não ser que apareça algo novo aqui. Ah, errei! Que droga! Ah, precisava chegar ali em cima pra poder chegar na meia do Patrick Estrela. Deixa eu tentar avançar aqui e voltar. Pra ver se reaparecem aquelas caixas lá. Cadê, cadê, cadê? Não, não reaparecem. Que droga! Eu vou ter que sair da fase. Ou ir pra outra área e voltar aqui. Aí vai dar muito trabalho também. Não quero perder todo esse tempo, não. Deixa eu ver se aqui funciona alguma coisa. Se isso serve pra reiniciar a fase. Não, não serve pra reiniciar a fase. As caixas que eu preciso pra subir lá não apareceram. Deixa pra lá. Só a título de curiosidade. Tá falando do desenho. Bob Esponja, que é muito bom aliás. Tem um desenhista brasileiro que trabalhou na equipe de criação do desenho. Um cara chamado Enio Trevisan. Desenhista brasileiro. Você que... Você tem vários desenhistas brasileiros aí que trabalham com a Marvel, com a DC. Tem até um bom reconhecimento aí de alguns artistas brasileiros, né? Que estão trabalhando nessas áreas aí. Infelizmente quando você vai em museus e tal. Volta e meia eu vou num museu, no outro. Fui outro dia na Pinacoteca em São Paulo. Dá desespero da arte contemporânea. Como tá ruim no Brasil. Mas tem uma galera aí que desenha... Faz desenho animado. Que a galera manda bem pra caramba. Bom, voltei aqui pra fenda do biquíni. Eu preciso falar com o... O Patrick Estrela. Pra aproveitar já pra trocar essas minhas meias. Por mais uma espátula dourada. Você pode se transformar na bolinha aqui. Só pra você se movimentar mais rapidamente, tá? Então como o Patrick tá lá do outro lado. Ele tá na primeira área. Onde eu comecei. Olha aí. O Patrick Estrela. Então eu já volto aqui. Falo com ele. Entrego as 10 e meias. E ganho mais uma espátula dourada. Que o... Patrick chama de costador de costas. Ele acha que só é um costador de costas. Ele não sabe que só é uma espátula dourada. Mas beleza. Consegui 72 espátulas douradas. Agora sim. Tô com mais do que eu queria pegar. Mais do que eu preciso no momento. Pra abrir aí a próxima fase. Lembrando que cada uma dessas três áreas. Nós temos três áreas aqui no jogo. Essa primeira área onde você começa o jogo. Onde tem a casa do Bob Esponja. Do Lula Molusco. Você tem a segunda área onde tem a casa da Sandy. E a terceira área onde tem o balde de lixo. Cada uma dessas áreas você encontra essa bolinha do Bob Esponja. Que parece o Pac-Man né. Isso aqui acho que foi inspirado no Pac-Man. No Come-Come. Na minha época Pac-Man era chamado de Come-Come. Pac-Man no Brasil foi lançado. Não sei se foi lançado como Come-Come ou se popularizou esse nome. Não sei. Mas o pessoal aqui no Brasil antigamente chamava de Come-Come. Hoje todo mundo chama de Pac-Man. Todo mundo sabe o que é o Pac-Man. Eu quero entrar nesse cinema aqui. Olha lá. Mas pra entrar no cinema eu preciso comprar um bilhete por 40 mil créditos aí. Que eles chamam de objetos dobrados. E eu tô longe. Tô nem na metade desse dinheiro. Aí tenho nem um terço desse dinheiro ainda. Vai demorar um pouquinho aí. Pra eu conseguir. Tem quase um terço né. Quase um terço desse dinheiro. Primeiro. E agora eu tenho as 60. Tenho mais de 60. Tenho mais de 70 espátulas douradas. Posso desbloquear essa área aqui. Nova região pra gente explorar. Noi. Manul Saran Katia! Come de ты! Oh! Mas eu não sou um escutado. Olha, filho, eu estou tão distúrbado para te preocupar o bejesus de você agora. Come back later. O que é o que é? É esses darnedores robôs. Eles estão me derrindo do meu próprio navio. Estão derrindo do seu próprio navio é como se descanso descanso em casa. É uma coisa sad, sad. Agora os robôs têm seu próprio navio, e eles estão me derrindo do seu navio. É algo que eu posso fazer para você sentir melhor? Bem, agora que você menciona isso, eu vou para o meu navio e usar os canons para single-handedly derrindo o navio. Algumas perguntas? É aquele velho adorado disponível em uma size 3? Não, mas se você fizer isso, uma espada de espada vai ser o seu navio. Agora, vamos lá! Dê olá para o meu pequeno bobo, amigo. Dê olá para o meu amigo, bobo! Muito legal! Ele falando ali do amigo bolha... Bolha torpedo ali do Bob Esponja. Muito legal! E o peixinho, coitado, o peixinho ali se lascou. Encontrei aqui o holandês voador, estamos aqui no cemitério, é isso? Onde teremos vários fantasmas. No mundo de Bob Esponja deve haver inúmeros fantasmas, porque os caras comem... comem hambúrguer de siri, pô! Então, toda vez que come um hambúrguer tem que matar um siri. Ou sei lá, com quantos hambúrguer se faz um siri, ou quantos siri você precisa para um hambúrguer. Eu não sei exatamente. Eu sempre fico brincando. Nossa, tem o símbolo de um pirata aqui nesse pilar, hein? Isso aí é uma lápide, na verdade. Está escrito Rest in Peace ali. Está escrito RIP, na verdade, né? RIP, que é Rest in Peace Descanse em Paz. São lápides, então! Caraca, eu estou usando as lápides! Que desrespeito! Nossa, e tem uma cachoeira ali, sei lá, verde, radioativa, sei lá o que é aquilo ali. Então, eu fico brincando com essa história. Não é a primeira vez que eu brinco com isso aí, né? Da história do hambúrguer de siri, que o sirigueijo quer um siri como siri. Mas já falei que o sirigueijo, ele não é siri. Ele é um caranguejo, né? Pela anatomia dele ali, ele é um caranguejo. Ele não é o siri. E eu brinco muito com o hambúrguer de siri, mas o próprio criador do desenho Bob Esponja, ele já falou que o hambúrguer de siri não é de siri. O hambúrguer de siri não tem carne, ele é vegano, na verdade. O hambúrguer de siri chama hambúrguer de siri porque ele é vendido pelo siri. É o sirigueijo que vende o hambúrguer. Então, por isso que é chamado de hambúrguer de siri. Tá? Mas não é de siri, na verdade. Os peixes lá, eles não comem... Quem vai comer lá esses peixinhos? Eu acho esses peixes estranhos pra caramba, né? Esses peixes do Bob Esponja. E é curioso, você tem um desenho que se passa no fundo do mar. Então, na hora que você vê essa premissa, você fala, pô, tem um desenho que se passa no fundo do mar? Você imagina que é um desenho... Eu lembro de um outro desenho, acho que não existe mais. Na minha época, que eu era criança, tinha um desenho que se chamava Snorkels. Que eram uns bichos no fundo do mar, que eles tinham um Snorkel na cabeça, lá por onde eles respiravam. E por isso eles se chamavam Snorkels. Será que alguém lembra desse desenho? Se você já ouviu falar nesse desenho Snorkels, escreva aí no campo de comentários, por favor, pra eu saber. Porque eu acho que quase ninguém ouviu falar desse desenho. É um desenho muito antigo. Eu acho que não deve passar mais há muito tempo, né? Mas, no geral, se você ouve essa premissa, um desenho que se passa no fundo do mar, você vai pensar que é um desenho com peixes. E curioso, se você pensar em todos os protagonistas, se pensar nos personagens principais, Bob Esponja, Patrick Estrela, Sandy, Lula Molusco, Sirigueijo, vamos colocar o Larry também, a filha do Sr. Sirigueijo também, né? O único peixe nessa história, dos principais, dos personagens que tem mais destaque, o único peixe é a Sra. Puff. É o único peixe. O resto dos principais ninguém é peixe. É um desenho que se passa no fundo do mar, onde você tem os principais aí e praticamente ninguém é peixe. Você tem siri, lagosta, esponja, estrela do mar, até um castor você tem no fundo do mar. Você tem lula. Mas o peixe, praticamente, você não tem. Se você... Eu não sei se eu posso chamar a Sra. Puff de um dos personagens principais. Se não considerar a Sra. Puff como um dos personagens principais, não tem peixe nenhum entre os personagens principais, né? Mas beleza, vamos continuar a saga do Bob Esponja. Ah, eu tinha comentado com vocês em um vídeo, já faz um tempinho já, que no filme do Bob Esponja aparece a data de nascimento dele, né? Ele mostra a habilitação dele e lá tem a data de nascimento dele. Mas tem uma referência também. O criador do Bob Esponja já falou que o Bob Esponja não tem idade fixa. Então ele pode ter a idade que os roteiristas quiserem. Mas acho que é no filme do Bob Esponja que o Bob Esponja fala que ele ganhou, ele foi eleito funcionário do mês no Siri Cascudo 374 vezes consecutivas, tá? Bom, ele pode ter sido outras vezes eleito também. Ele não está considerando, ele pode estar considerando só as consecutivas. Mas vamos supor que desde que o Bob Esponja entrou... Porque se o Bob Esponja não ganhar o funcionário do mês, quem é que vai ganhar? O Lula Molusco não vai ganhar. Com aquela atitude dele lá, né? Rabugento do jeito que ele é. Só quem pode ganhar o funcionário do mês é o Bob Esponja, né? Então vamos supor que o Bob Esponja tenha ganho só essas... Só! Essas 374 vezes consecutivas. 374 vezes consecutivas, supondo que ele ganha... O funcionário do mês, né? Então todo mês... Tá, eu não vou considerar férias que um mês ele deve ficar... Ah, eu acho que não, né? Eu acho que o Siri Gage nem dá férias pro Bob Esponja. Então vamos considerar que ele trabalha o ano todo. Quer dizer, ele ficou 31 anos praticamente, arredondando, 31 anos trabalhando no Siri Cascudo pra ele ganhar essas 374 vezes consecutivas. Quer dizer que o Bob Esponja tem que ter mais de 71 anos porque ele não nasceu e já foi trabalhar no Siri Cascudo, né? Então tem essa referência que o Bob Esponja teria mais de 31 anos. Considerando que o Bob Esponja é uma esponja e isso é mais do que óbvio, e as esponjas elas podem viver aí mais de 500 anos, O Bob Esponja é uma criança, né? Ele é uma criança! Concorda comigo? O Bob Esponja... Se uma esponja pode viver mais do que 500 anos e o Bob Esponja tem 31 anos, vamos supor que um ser humano vive 100 anos, tá? Não vive 100 anos, não vive 100 anos. Mas vamos colocar 100 anos, tá? Então, e a esponja vive 5 vezes mais? O Bob Esponja tendo pelo menos 31 anos seria equivalente, se ele fosse humano, seria equivalente a ele ter 6 anos. Então o Bob Esponja ainda é uma criança. Se você for pensar em termos de idade de esponja, o Bob Esponja é uma criança. Por isso que ele é burro desse jeito. Não é que ele é burro. Ele é uma criança! Ele não tem muito conhecimento ainda, coitadinho, né? Ele ainda não tem tanto conhecimento assim. Então ele é uma... É uma criancinha! Coitadinho dele! Bom, consegui derrubar o mastro ali do navio. Já tem um caminho... Olha a cara do Bob Esponja! Que engraçado! Ah, a título de curiosidade também, o dublador americano, o cara que faz a voz americana do Bob Esponja, é o mesmo cara que também faz o... O CatDog, sabe o desenho do CatDog? Que é aquele cachorro e o cão que são ligados? Caracas! 73 espátulas, hein? O cara, ele faz o... A mesma voz, o cara que faz a voz do Bob Esponja, é também o mesmo dublador que faz o cão do CatDog, e é o cara que faz também o prefeito de Townsville, lá nas Meninas Superpoderosas. No Brasil, quem faz o Bob Esponja é o Wendell Bezerra, o Wendell Bezerra faz... Fez Jack Chan, faz Goku, o Wendell Bezerra é muito conhecido pelo personagem Goku. Se você olhar o criador do Bob Esponja, o Steve Hillenburg, e olhar o criador do Bob Esponja do lado do Bob Esponja, você vai perceber que o criador do Bob Esponja se inspirou também nele mesmo pra fazer o Bob Esponja. O criador do Bob Esponja, a cara, o rosto do criador do Bob Esponja, parece o Bob Esponja. Ele é assim, sabe, dentucinho, olho arregalado, com as bochechas, né, saltadas, meio grandinhas e tal. O criador do Bob Esponja é a cara do Bob Esponja, é incrível. Legal isso, né? O cara se inspirou nele mesmo ali, nas feições dele mesmo pra fazer o Bob Esponja. Bacana isso. Bom, eu já vou passar, tá, pra próxima etapa, a próxima área dessa fase, não tô vendo. Tem algumas coisas ainda pra investigar aqui, mas pra eu explorar outras coisas eu preciso da Sandy. Então eu vou ter que pegar a Sandy pra poder voltar aqui e usar essas coisas aí, esses mapas do Texas aí, tá? Olha uma lápide ali, duas lápides aqui escrito Rest in Peace. Muito legal. O cemitério aqui, mas é um cemitério de navios, no final das contas, acho que é isso, né? Deve ter esse cemitério de navios, imagino que no Bob Esponja também existe esse cemitério de navios. ... ... ... ... Ahoy, é que tá aí, Mr. Squidward! Suab da poop, dic! Ay, 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 ay! É, 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 é! É, é isso aí. É, é... não você não tem uma peça preta ser? É tipo uma peça, é uma peça, é? É um pedaço. O que é, por aí, tem uma peça ali. Temos mais espátulas douradas Bom gente, então basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado mesmo pelo like, pelo apoio, pelos comentários Eu faço questão de ler todos os comentários que vocês deixam aqui no canal Eu acho que só o robôzinho de baixo e o de cima que tem poderes O do meio ele não tem poder Tô tentando deixar só o do meio pra ver se tem um poder especial O de baixo ele fica girando com fogo O de cima solta o cilindrão de fogo O do meio, pelo jeito, ele não tem poder nenhum Bom, só pra testar Então é isso aí meus amigos Vou ficando hoje por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu galera, até mais Fui!